As tatuagens temporárias fizeram sucesso entre as crianças na década de 90. Hoje elas voltam com tudo, só que desta vez entre os adultos. Lançada recentemente nos Estados Unidos, ganhou as passarelas, as ruas e conquistou celebridades e fashionistas. Para quem adora acessórios, as tatuagens temporárias vêm com tudo neste verão e promete fazer mais sucesso nas festas de final de ano. Para quem ainda não conhece, as flashs tatuagens são autoadesivos super fáceis de aplicar e remover. Por serem metalizados, geralmente em preto, prata ou dourado, são usados como se fossem joias ou bijus e deixam a produção mais glamourosa. O acessório cria um look hip-chique e engana-se quem pensa que só pode ser usado em noites de festas. A moda também é usar as famosas tatuagens na praia ou na piscina. A pele bronzeada realça ainda mais o dourado da tatu, que fica um charme. Elas duram cerca de 4 a 6 dias e para retirar, basta passar um paninho com álcool. Até a próxima. Até a próxima.